Na rede pública de saúde de Indaiatuba, o conhecido Papa Nicolau deu espaço para o teste de HPV, um vírus que pode provocar lesões e até câncer no colo do útero. A cidade, no interior de São Paulo, é a primeira do país a testar a substituição dos exames. A gente está mapeando a cidade a partir de agora para tentar detectar as mulheres que estão fora do sistema e convidá-las a participar para aumentar essa cobertura. Doutor Júlio faz parte da equipe médica da Universidade de Campinas, responsável pelo projeto. As coletas são feitas nas unidades básicas de saúde. Em um ano, mais de 7.500 mulheres fizeram o teste. 88% dos resultados deram negativos. É muito fácil adquirir o HPV, mas é mais fácil ainda eliminá-lo. No Brasil, uma mulher morre a cada 90 minutos de câncer do colo do útero. O diferencial do teste do HPV é que ele é capaz de detectar a presença do vírus antes mesmo de ocorrer uma lesão no colo do útero. O tipo de acompanhamento após o primeiro exame depende do resultado. Se der negativo, o teste só é feito novamente em 5 anos. Se der positivo, a doença é investigada mais de perto e os exames passam a ser anuais. Você reduz o número de coletas em 5 vezes e você aumenta a cobertura populacional. É a primeira vez que Elizabeth vai deixar de fazer o Papa Nicolau e realizar apenas o teste de HPV. É até uma novidade porque eu, sinceridade, não conhecia. Eu acredito que é muito importante. Obrigado. Obrigado.